Soltem no pasto Deslugado me levou o sertão a fora E adquiri um caminhão de cem cavalos Do que já fui bem mais feliz eu sou agora O caminhão não cansa o prato e não me cansa E ao fim da viagem pra chegar eu sou o primeiro Mesmo gastando combustível me compensa Ser motorista de um expresso foi adeiro Fui no passado o pioneiro A cavalgar atrás do carro o ano inteiro E hoje sou caminhoneiro A dirigir o meu expresso foi adeiro Antes tocava meu berrante pela estrada Hoje desperta o meu sertão com a buzina Antes levava a moça linda na garupa Hoje essa moça vai comigo na gabina Antes a onça com seus olhos clareava A noite escura envolvida na neblina Hoje o progresso colocou as faixas brancas E o rumo certo sobre a pista via em cima Fui no passado o pioneiro A cavalgar atrás do carro o ano inteiro E hoje sou caminhoneiro A dirigir o meu expresso foi adeiro Do ontem ao hoje Dividido está o vento Que se formou na era da velocidade E mesmo assim ao recordar do meu berrante Sinto no peito a dor gostosa da saudade Longas pousadas nos marjões ao pé do povo Até parece do café sente o cheiro Ouvi de histórias e violas monteando E quando acordo estou no expresso boiadeiro Fui no passado o violeiro A cavalgar atrás do carro o ano inteiro E hoje sou caminhoneiro A dirigir o meu expresso foi adeiro Fui no passado o pioneiro A cavalgar atrás do carro o ano inteiro E hoje sou caminhoneiro A dirigir o meu expresso foi adeiro Fui no passado o pioneiro Fui no passado o meu expresso foi adeiro Fui no passado o meu expresso foi adeiro Fui no passado o meu expresso foi adeiro